Cuidado, hein! Teu malandro é só rasteira contigo. Você não tem cabeça pra malandro. Ah! Como que o pai foi resolver isso? Não deu. É, Zói, você não nasceu pra trabalhar com malandro. Música Boa noite! Já tava malandragem? Toda no meu game! Tem prosa pra mim? Tem bebida pra mim? Tem cigarros pra mim? Já tá vindo tudo. O que mais tem pra mim? O que que o pai quer? O que mais tem pra mim? Tá pegando pra você. Cuidado, hein! Teu malandro é só rasteira contigo. Achei. Você não sabe que é malandro. Sabe? Não, pô. Como que eu faço pra reverter isso? Não sabe nem falar. Como que eu faço pra reverter isso? Você é da família? Você é da família? Sou. Só se for do meu game. Como que eu faço pra reverter isso? 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 É, Zói, você não nasceu pra trabalhar com malandro. Nasceu. Você puxa a mão de sua cabeça. O desejo de ter... Puxa aquilo pra vocês. Que vocês também desejam. Achei. Cuidado pra não desejar errado. Achei. Você não tem cabeça pra malandro. Ah! Ai, malandro, ele quer saber porque... Malandrinho. Ele quer saber porque que ele não pode carregar malandro. Ele ficou com essa dúvida. Porque o Weiss conversou com ele e ele falou que não entendeu. Ele não fala, não? É, fala. Eu não entendi o que o Weiss falou de eu não poder carregar. Tá com medo de mim? Preciso fazer alguma coisa? Se chegar o Zé do Morro aí cê caga. Tá tremendo? Não, você falou um pouco de choro. Pouco o quê? Pouco o quê? Pouco ansioso. Eu queria saber porque eu fiquei com essa dúvida. Mas por quê? Você quer ter malandro? É. Saiba falar. Eu quero ter malandro. Eu queria trabalhar com malandro também. Trabalha e veja. Tô falando pra você não ir. Quer trabalhar? Trabalha e veja. Olha quem você é. E trabalha com malandro. Entendeu? Entendeu. Entendeu nada. Manda ele conversar com o cavalo. Não entendi. Manda conversar lá com os caveiras lá. Que aquele coisa do contrário da cabeça ruim. Meu dia não. Entendi. O cavalo já tinha falado parecido comigo já. Tá bom então. Ele sabe o que que tem na família. Saiba ouvir. Saiba ouvir. Saiba ouvir. Eu sei. Pausa rápida nesse vídeo. Tá vendo esse trabalho? Foi feito agora numa figueira. Usei bode preto. Dois bode preto. Frango. Sacralização. Olha que trabalho pesado aqui no chão. Tudo isso aqui é pra pactuação. Pra pessoa ter dinheiro. Prosperidade. Lado financeiro em abundância. E além de ser uma figueira. Vocês podem ver que é uma figueira diferente da que eu costumo já trabalhar. Porque essa figueira aqui. Ela tem muita força. Porque ela tá dentro de um cabaré. É. Aqui é um putê. Aqui é. Então dentro de um putê. Eu achei uma figueira. Então agora eu consagrei essa figueira. E vou fazer muita macumba boa e pesada. Porque além de eu ter energia do cabaré aqui dentro. Nessa terra. Eu tenho energia dos povos infernais aqui dentro. Então muita pactuação vai ser confirmada aqui. Pra sua vida dar certo. Pras coisas dar certo. Pros maus saírem. Pras coisas boas ficarem. Porque Deus. Ele toma conta de tudo que ele criou. Mas o dinheiro não foi ele que ele criou não. E o dinheiro pertence a ele. Entre em contato comigo. E mude seus cabelos. Axé. Eu sei como é que é a família. Tá bom. Obrigado. Mais treme que fala. Se fosse pipocadeira dava uma boa pipoca. Quer pipoca ainda? Fala pipocano. Canta pra malandragem. Canta pra malandragem. Sabe malandragem? Sabe malandragem? Sabe. Aqui eu tô gostado. Tô bem servido. Se a polícia me prendeu. O delegado me soltou. Deixa de perder malandro. O delegado me soltou. Se a polícia me prendeu. O delegado me soltou. Deixa de perder malandro. Se você chegou até o final desse vídeo. Não esquece de me seguir no Instagram. Mestre Jonan 2. Tá logo aqui embaixo. Me segue lá. E até amanhã no próximo vídeo. Axé. Tchau.